E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano! Galera, o vídeo de hoje é um vídeo que eu prometi há bastante tempo, que é um vídeo de como eu criei o meu canal aqui no YouTube. E hoje eu vou fazer esse vídeo falando aqui pra vocês. Também vou mostrar como que foi o aniversário de um ano do canal, mano. Foi bem legal, beleza? E, mano, quando o assunto é como eu criei o meu canal, a primeira pergunta que vem é quando que você postou seu primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu postei aqui no canal foi em 2008, mano. Foi jogando Pump It Up. Era um jogo de dança que tinha lá no shopping, tá ligado? E os parceiros lá nos divertiam, o bagulho era da hora. E eu postei um vídeo, mas depois disso aí eu nunca mais movimentei nada aqui. Aí, em janeiro de 2016, que começou tudo isso. Primeiro de tudo, mano, como eu já sou apaixonado por moto há muito tempo, desde criança, assim, mano, gosto muito de moto, sabe? Eu tinha o sonho de comprar uma XJ. E eu consegui realizar ele, mano. Tipo assim, tinha uma Titan, depois comprei uma CB300 e depois a XJ. Fiz um vídeo explicando como que foi toda essa troca aí. E, galera, comprei minha XJ, mano. Depois de três meses, a gente andava num grupo de moto, que chamava GMI Londrina Cambeta, ligado? E o Renato Santana, que tinha uma Fireblade, mano, parceiro nosso, ele tinha uma GoPro que ele não usava. E daí ele pegou e me emprestou, sabe? Daí eu fui, fiz um vídeo assim, mano, e achei legal. Mas eu postei no canal, entendeu? Já era Mike 021, tá ligado? Esse 021 aí, ele já vem desde a época da escola, mano. Por causa do meu número de chamada que eu tive. É, por causa disso aí, que é 021. E também que 021 é louco da cabeça, né? Aí, mano, eu fiquei com a câmera dele um mês, tá ligado? Tipo assim, aquela preguiça, né, de devolver, né? Tava legal, fazendo uns vídeos, mano. Até que eu precisei devolver pra ele. Porque ele pegou e vendeu, como ele não usava, e eu tive que entregar. E, mano, nessa época, velho, eu acho que, tipo assim, a gente tinha, eu acho que 13 mil inscritos ou 10 mil inscritos, tá ligado? Tinha um vídeo meu agradecendo ele de quando eu comprei a câmera. Porque daí, naquele momento que eu entreguei a câmera pra ele, que eu fiquei sem câmera, eu fiquei com alguns vídeos, assim, gravados no computador, mas eu não tinha mais câmera pra gravar os rolês de moto. E aí, o que que eu pensei, mano? Pô, tinha 13 mil pessoas inscritas. Eu fiquei assim, mano, eu vou deixar todo esse pessoal que já tá acompanhando sem vídeo, não vai ser legal. Eu também não vou me sentir bem. Se isso acontecer por causa de uma câmera, entendeu? Porque eu já senti um laço mais forte, assim. Aí, galera, aí eu comprei uma Hero 3 Black, mano. Eu vou pro a 3 Black Plus, que tem um maisinho, assim. É, e hoje, cês tão notando alguma diferença no vídeo? Alguma diferença? Câmera nova, parceiro. Sexta-feira à noite, tio. Que câmera nova, né? Tá agora com a nossa câmera. Ha, ha! Mano! Valeu, Renato Santana. Emprestou a câmera nova aí pra nós, véi. A câmera que a gente começou o canal, o Renato emprestou pra gente. Fomos fazendo alguns vídeos aí, postando pra vocês. Algumas pessoas gostaram, véi. Graças a Deus, entendeu? E ele vendeu a câmera, eu tive que devolver. Já faz umas duas semanas que eu entreguei a câmera pra ele. Esse vídeo aqui agora, véi, é o início de uma nova jornada aí no canal. Muito obrigado mesmo aos 11 mil inscritos do canal. Cês são fodas. Só moleque louco comigo aqui, véi. Eu fico muito agradecido, sério mesmo, véi. Valeu mesmo, de coração, todo mundo. E, mano, aí o pau torou, tipo. Aí o bagulho ficou louco. Que daí eu tava com a minha câmera, mano. Vixe, daí eu consegui colocar um microfone na minha câmera. Que deixava o som do vídeo bem melhor, tá ligado? Porque antes era no grito. Era só a capinha da câmera assim, ó. Tá ligado? Sem microfone, assim, ó. Você ficava com o bagulho assim. É, boa noite, galera. Beleza? Beleza, tá ligado? Cê gritando, mano. Que nem um louco. Já tinha vez que minha voz até falhava no meio do vídeo, cuzão. Vai vir, mano. Tá zoado. E quando eu comprei o microfone, vixe, mano. Aí o bagulho ficou foda, tá ligado? Cê saía falando numa boa. E daí que começou, né, mano? Daí depois veio muita coisa no meio do rolê. Pareceu coisa de tudo que é canto, mano. Tá ligado? Eu perdi vídeo, mano. Eu já perdi muito vídeo, mano. Inclusive o YouTube perdeu um vídeo meu aí. O Mindigo da XJ6 parte 2 deu treta. Valeu aí, YouTube Brasil. Tamo junto, né? E, mano, eu lembro que um dia, véi. Eu perdi um vídeo, mano. Que eu tava voltando num rolê de moto. Eu e um amigo meu com a CB1000 branco, o Diego. E, mano, o helicóptero da polícia começou a seguir nós, véi. Começou a seguir. Só que nós nem tá, mano. E na hora que eu cheguei em casa, apareceu um monte de polícia. E me abordou, tá ligado? Certeza que vocês iam achar um vídeozão louco. Mas é que na cidade tava um clima tenso, mano. E a polícia tava fazendo a geral, entendeu? Então, foi ótimo isso. Porque tava bem perigoso as coisas aqui em Londrina. E, véi, e teve top speed, tá ligado? Teve carro capotando no meio do rolê. Tá rolando até uma treta aqui, ó. Moleque do céu. Que bolo louco é esse, tio? Tem até mulher caindo pro lado ali, parceiro. Você é louco, cachoeira? Só por Deus, Pereira, foi aqui. Eu gosto de ver o circo pegar fogo. Eu já te falei. Que bolo louco da porra, tio. Olha lá, moleque. Os caras estão saindo um pancadão nervoso, tio. Olha lá. Irmão, vamos capotar o carro, tio. Olha lá. Ele é mulher subindo na garupa pra todo canto. E até a moeba voando do escape, tio. Tá ligado? Camisinha. Um bagulho louco, mano. E essa aventura com vocês aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E, mano, é muito foda ter essa proximidade que eu tenho com vocês, tá ligado? Vocês são como, tipo assim, parentes meus, mano. Aí se encontram assim, tá ligado? É muito bom chegar e tirar uma foto e pegar e trocar uma ideia, assim, tá ligado? É muito bom. E, galera, com isso as coisas, mano, foram pegando, tá ligado? Pegando e subindo. E até que chegou nesse momento aqui que o que aparecer agora não vai estar mais escrito neste vídeo. Porque eu vou estar postando aí pra vocês, beleza? E, mano, olha o jeito que foi o aniversário do canal. De um ano, velho. Foi muito legal. Muito obrigado a todo mundo que foi, mano, nesse evento. Vocês aí que a gente vive se encontrando no Facebook. Eu vejo que vocês dão like nas minhas postagens. Compartilha, comenta, me manda mensagem. Fico muito feliz com isso. Muito obrigado a vocês aí. Vocês são foda, mano. O negócio, graças a Deus, foi muito legal. Muito legal mesmo. E, mano, sem palavras pra vocês, galera. Família 021, 1 milhão, 2017. O barulho vai ficar louco aí, mano. É nóis. Tamo junto. Adeus no comando. Música Ô, Marcos, um salve aí pra galera de Maringá, região aqui, ó. Vem prestigiar seu evento. O evento tá mil, velho. O bagulho é doido. Corte de giro. Música 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 Música